Em entrevista no sábado dia 11, Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno afirmou que carga de doações será trazida por um avião da Força Aérea Portuguesa e disponibilizada para que Marçal faça a distribuição. Vamos trazer as 20 toneladas que o senhor Pablo Marçal está pedindo, diz o comandante da FAB. Ajude a compartilhar esse vídeo porque relatos chegam que já são mais de 200 toneladas. Veja o vídeo. Dizendo que nós usemos um avião nosso para ir a Portugal para buscar 20 toneladas. Essa atividade, tirar um avião nosso daqui para ir a Portugal para buscar 20 toneladas, que é muito importante, qualquer cesta básica é importante, nos tomaria 35 horas. Então, neste momento, é muito difícil a gente fazer uma extração de uma nave dessa que está dentro desse correio de suprimento, fazendo o trabalho para que essa primeira leva seja muito importante e depois continuar no ciclo logístico. Com essas mesmas 35 horas, ao invés de buscar 20 toneladas em Lisboa, eu consigo colocar 167 toneladas em Porto Alegre, mantendo o nosso ciclo. Mas a nossa ideia é a gente unir forças. Eu acho que o senhor Pablo Marçal está fazendo o papel dele, está buscando alternativas, e nós vamos cooperar com ele. Eu falei agora, nessa madrugada, com o geral Cartacho, comandante da Força Aérea Portuguesa. Ele se prontificou a trazer também no KC 390 essas 20 toneladas. Só precisamos que o senhor Pablo Marçal e quem estiver trabalhando com ele, nos procure para que a gente saiba o ponto de contato, para que imediatamente a gente coloque aqui essas 20 toneladas, mais rápido até do que se eu tivesse que levar um avião para lá. Porque o avião dele já está lá, o avião brasileiro, o KC, ele está empolgado em apoiar a operação. E nós vamos trazer as 20 toneladas que o senhor Pablo Marçal está pedindo, colocar onde ele precisar, e a partir dali entregar para que ele possa fazer essas doações tão logo que possível.